Ai! Levanta daí. Olha, eu posso explicar. É que eu só peguei o pepino porque o pepino tava passado. E olha, eu nem suei. Porque eu não transpiro, né? Porque eu sou rica. Rico não transpira. Eu não tô falando das coisas que tu passa na cara, no que tua pele não tem como melhorar. Por quê de quê? Que esse café da manhã ainda está na mesa. Tá bom. Hoje é domingo de Páscoa. Eu falei que era o almoço de Páscoa. E não tem o almoço. Mas é por causa dos seus filhos. Eles acordam tarde e estão... Meu Deus! Cuidado! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cadê? Tu jogou o café no meu tapete pérsia. Uma cápsula desse café tá mais cara que esse tapete, hein? Peraí, calma. Foi um acidente. Caiu. Porque é um negócio de tiro que eu não tô acostumado. Aqui é a comunidade. Aqui tem hora do café, tem hora do almoço e tem hora do tiro. Eu vou descontar do seu salário. Não, peraí. Peraí, calma, calma. Não, não, peraí. Foi um acidente. E depois eu não ganho salário. Ah, não? Tu come de graça, tu veste de graça, tu dorme de graça, tu tá achando o quê? Que a graça aqui é otária? Ai, calma. Mas é que todo trabalhador tem direito de salário, tá? Você tá insatisfeita? Então tu vai botar um currículo vital na rua? Aí você coloca lá no campo da experiência, sou uma dondoca... Sou uma dondoca fugitiva da polícia. Coloca lá que eu quero ver que você vai conseguir emprego. Ah, meu Deus! Meu Deus! Socorro! Help! Are you damn it? Tá dando filme de espanhol, palhaço? Obra! Graça! Vem cá, moço! O que que é, Geraldo? Tá dando tiro? Eu quero falar com você. Vem cá. Olha aqui, eu graça. Tiroteio assim. Fora do horário comercial, tem nome e sobrenome. Desses teus filhos ausentes, quando ele aparece... Meu Deus do céu! É recebido assim, com essa manifestação de carinho. Se uma dessas barras pegar aqui na minha janela, eu vou mandar conta pra ele. Olha aqui, eu sou a fofoqueira linguaruda. Invejosa! Inveja de quê? De ter um filho bandido? Não! Ui! Não, do meu filho ser recebido com festa. Esses tiros aí, é porque eles estavam sem dinheiro pra comprar um morteiro. Estão dando bala mesmo. Ramon. Mas você tem uma cara... Uma cara de pau mesmo. Finge que trabalha e sustenta aí uma benca de filho e marido com dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros, não! Que eu chego lá, eu peço. Se o pessoal me dá, a passou a ser meu. Ah, a passou a ser meu. Vem comigo. Mas o que é isso? Não vem que não tem! Sai, cai fora! Você não é bem-vindo aqui! Meu bar é lugar de gente orestre! É, oi! Sai! Ai, filho, como é que você tá só um instante que eu... Tudo bom? Calma aí, Sancho. Olha aqui, tu não fala assim no meu filho não, hein? Porque tu vende esses biscoitos de isopor que era pra pegar fogo, nem fogo pega. Não, mas... Porque tá fora da validade. Fala baixo. Ah, fala baixo. Na hora de falar do filho dos outros, tu não controla os decibel. Tu deverá casar com a Geralda, que é fofoqueira igual a ela. Ah! Ô, inferno! Eu tô escutando isso, hein? É pra escutar mesmo. É pra escutar. Sem mente, quem tá mentindo? Calma, que a mamãe quer mudar pra você, porque a mamãe tá com muita saudade. Meu Deus do céu, tá muito magro. Mentira, pelo amor de Deus, essa boneteira aqui apareceu. Vamos entrar, senão os dois vão ficar órfãos de... Bora! Calma aí, chama a mamãe. Olha aqui, deixa eu ver. Pra ver se te defloraram na cadeia. Vai, vai. Corre, filho, corre. Olha, mamãe, tá tão feliz que você veio, sabia? Ah, mamãe. Poxa. Obrigado, Tônia, tô muito feliz. Peguei uma folguinha lá e vim aqui passar o domingo de Páscoa com a senhora. Nossa. Meu Deus do céu, filho, chegou a salpicar minha varíze de emoção. Oh, mamãe. Mamãe, eu até pedi um negócio aqui, pai. Abiguei, levanta daí. Hã? Levanta daí que vado ruim não quebra, não. Leva pra fazer um café pra nós. Ai, não, impossível. A cafeteira, ó, já era. Quebrou mesmo, de verdade quebrou. Não, quebrou mesmo. Você quebrou minha cafeteira, vaca? Não, não fui eu que quebrei. Você caiu, porque tinha um tiro que passou por aqui. Na semana passada, aquele copo que quebrou foi tiro. Aquele pirex da duralece. Foi tiro, tapewear, que era rosa e a tampa azul verde, bebê. Não, não foi tiro, é que... Olha só, filho, já sabe, né? Quando vier visitar a mamãe, já tem presente pra dar. Mamãe quer aquela cafeteira de três cafés. Ah, hein. Então aproveita, se você achar, compra aquela luva que a gente faz... Pra enfiar na tua boca e virar um túlio, um maçarino, pra queimar um pouco dessa tua língua. Que isso, gente? Tá bom? E, aliás, aliás... Se a bala entrou neste lar, é porque você deixou a janela aberta, que tu sabe que o vidro delas é blindado igual era do teu carro. O TTW. Mas aqui tava um forno aqui dentro. Porque tem ar-condicionado aqui, mas ele serve de enfeite. Porque a senhora não deixa ligar. Não deixa mesmo. Porque depois que cortaram o gato daqui, a conta tá vindo às alturas. Vem cá. E você tem por quê? É o enfeite que eu gosto. Eu acho chique ter um ar-condicionado. Agora você tá com muito calor? Ah, para de falar. Essa era que não tinha nada. Botei só pra ver tua expressão. Parou, parou, parou. Ninguém vai se meter com vocês não, tá ligado? Tá. Ordens lá de cima estão me devendo os favores, então ninguém mexe com vocês. Tá todo mundo protegido aqui dentro. Tá ok? Será possível que a gente consegue ter um pouquinho de paz e de silêncio dentro dessa casa? Brit, meu amor, que saudade. Parou de gritar, cara de quê? Que eu tô na tua frente, tá? Porque eu já dormi com tu cheio de dor de cabeça e não podia ter um pouco de paz na minha residência. Rapaz, vai pra igreja. Eu vou mesmo. Agora não preciso ir pra igreja não, cara de quê? Que um sanatório é mais calmo que isso aqui. Ela tá na TPM, tá naquele dia. Ela tá inchada, olha, tá feia. Olha aqui, filho. Mamãe quer saber como é que você tá, como é que estão as coisas. Você fica aqui até quando? Ah, mãe, eu volto hoje mesmo, volto. Eu vim fazer uma visitinha de médico. O que foi? Tá morrendo a giardia? Não, não. O que que foi, filho? É modo de dizer. Ah, tá. Visita de médico. Ah, não tinha entendido, não tinha entendido. Fala pra mamãe, como é que tá lá as coisas lá? O que tu falou, eu tenho intolerância, lactose, não tá... Eu não sei se você sabe, mas no caso lá é cadeia. É prisão. Só um chantinho, filho. Vai ficar prestando atenção na conversa até que horas aqui? Não, eu tô limpando. É hora de se meter. Fala pra mamãe. Essa mamãe quer saber de tudo o tema, das suas coisas... Ah, tá tudo, tá tudo na palha. Caramba! Agora que eu falei com ela que eu baixei aqui que eu vi o volume da tua mu... Caramba! Não, é coisa minha, mãe. Caramba! Deixa eu ver, filho. Não, é. É um negócio que eu tô... Sabe, dá isso aqui. Olha isso, cara. Não tô acreditando, filho. Aí você compra um ovo pra mamãe, filho. Então o que acontece? Não, mas... Precisava gastar dinheiro com a mamãe, mamãe... Precisava sim. Não, faz o seguinte. Eu guardo pra senhora. Eu vou lá que eu vou tirar um cochilo, eu vou... Não sou boba. Aqui, ó. Esse, irmão. Desse. A mamãe guarda lá dentro, tá bom? Não, eu guardo lá pra senhora. Eu vou... A mamãe guarda lá dentro. Vai se descansar, porque você está com ar de anêmico e isso é ar de ar. Tá ok, então. Vai com Deus. Tá bom. Ganhei ovo. Que óbvio, irmão. Tu tá maluco? Oi. Não, já cheguei aqui, já. Estou aqui, já. Estou com a tua encomenda. Estou com a tua encomenda aqui. Beleza. Vai, beleza. Tchau, tchau. Alô! O bom filho, a casa torna, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Dá pra tu descolar uma graninha aí pra mim? Tomar uma branquinha. Escolar o quê? Uma graninha? Quer dinheiro, vai trabalhar. Ué, mas é tu mesmo que fala que trabalho não dá dinheiro. Mas pedido é trabalho. Olha aqui, graça. Você sabe que eu estou há muito tempo procurando emprego. Aqui, quanto mais diploma você tem, menos emprego você arranja. Principalmente se o diploma for falsificado. Não é maluco meu diploma? E você que nunca entrou numa escola? Na vida, os pessoal tem que ter dom pra fazer isso. Tu vê aí. A Juliana Paz, dom de ser atriz. Eu, dom pra ser pedinte. Bom, eu vou lá dentro, eu vou dar uma dormidinha. Daqui a pouco eu tô aí. A senhora guardou o ovo já, né? Guardei o ovo já. Ah, no seu quarto. Você tá interessado por quê? Ah, sou curioso. Não, não, porque você quer o presente de volta? Não, não, pelo amor de Deus. Então, por favor. Só tô sabendo. Vou lá, hein. Tá bom, vai. Tá bom. Uma coceira nesse mamilo. Escuta aqui, Graça. Esse almoço sai ou não sai? Eu tô morrendo de fome. Bem feito, bem feito. Quis trocar o café da manhã. Tava com queijo mina, com um branquinho de peru. Aí quis trocar pela cachaça, agora toma. Eu tô procurando emprego desde cedo. Não seja assim. Que emprego? Amorci, por favor. Domingo de Páscoa procurando emprego. Tá querendo ser o quê? O coelho da Páscoa? Vai distribuir ovo com cachaça? Olha aqui, Graça. Tu não fica pegando no meu pé, não. Porque senão eu vou embora. Aí depois não adianta chorar, tá? Ah, vai embora eu abro a porta pra tu. Tá com preguiça? É ruim te tuir. Tu sabe que eu que te banco. É ruim te tuir. Graça. Hum. Eu tô com fome, mas o que eu quero comer não tá na cozinha. Ah, para você. Ai, toca nesse meu seio. Ai, meu Deus do céu, Abigail. Na hora que eu tô negociando uma saliência. Ai, eu não tô conseguindo ligar o fogão porque ele disse que acende com esse negócio que veio com ele. Mas não acende, não consigo. É claro que tá sem o sinal do wi-fi. Oi? É o acendedor de fogão com sinal de wi-fi? Tem Ana Maria Braga, tem porque que eu não posso ter? Agora me admira se você ser uma dondoca e não saber dessas coisas das tecnologias, né? Você vê que aqui, nessa casa, tem coisas tão assim avançadas que nem eu conheço. Mas é porque vocês ricos, tem essa maneira de tudo tem que funcionar, tem que funcionar ligado na tomada com eletricidade. Eu não sou dependente, eu não sou escrava da modernidade. Se precisar, eu acendo um fosco. Sem queimar a ponta do dedo. Agora você, a moça vai ajudar ela, vai. Vai arrumar o que fazer os dois, vai. Me dá aqui, me dá aqui. Vai, vai que minha varíze já tá salpicando. Ô, meu Deus. Vem aí, consegue, moça? Cara, mas tem tanto botão aqui, tanta coisa aqui. O quê? Cadê a bula do negócio? Cadê a bula? Tá aqui, ó. Essa aqui é a bula. Press the button light. Press the button. Ô, Bruna Graça, tem uma mão aí? Dependendo do lugar, eu queria até duas. Mas tu falando da sacola. Se eu deixar tu pegar minha sacola, tu deixa eu pegar teu saco. Ah, não, 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 não. Ai, que bobeira, eu só queria estar em contato com os dois ovinhos da Pascua. Não vai botar a mão em lugar nenhum de ovo, não. Ai, gente, que pena, né? Sabia por quê? Porque minha mão é considerada a mão de fermento. Fermento? Onde eu toco, cresce. Não, obrigado, viu? Dispenso. Abaça! Abaça direito, porra. Não quer abaixar pra não te fazer o cabelo, porra? Ah, pra porra, um tupetão da porra. Abaça! Oh, graça, ainda bem que você chegou. Olha aí, fralda pra tudo quanto é lado. Não dá nem pra gente circular dentro de casa. Circula pra fora, vai pra rua, vai, vai. Assim, eu quero te ajudar nas despesas, né? Tu já me ajuda a aumentar. Para com isso, cara, para com isso. Ah, velho roubo. Ah, sinceramente, mas se tiver a pagar, é a creche da chuvaqueira. Mas é isso que eu to querendo fazer, te ajudar. Sente mais fraldas, credo. Daqui a pouco não vai mais ter espaço aqui pra ficar fazendo minhas selfies. Você sabe que um ambiente limpo é muito importante pra uma foto bombar. Ah, é? Uhum. Quer fotografar uma coisa que bomba? Fotografa minha chubaca. Mas compartilhado na comunidade. Para, mãe! Seu pose! Eu to brincando, mocinha! Pô, cara. Oi, oi, filho. Ah, porra! Tudo bom? Tudo bem? Eu não tinha te olhado na cara. Aqui, ó. Que isso? Tu não falou que iria limpo? Sim. Quer limpos que o limpe-se. Querida, não fui eu que tive a ideia de matricular a tua filha Chumaquira numa creche particular. Os pobres não querem saber de outra coisa a não ser fazer filho. Aí faz filho, faz filho, faz filho. Fui procurar a navaga na creche pública. Não tinha. Fui obrigada a colocar na creche particular. Aqui, falou a mulher que tem 14 filhos. 14 não, 13. Peraí, como assim 13? A Britney não conta. Brahma. É o quê? Eu não conto que é de que eu sou adotada? Eu to brincando, filha. É porque você é uma espécie especial. Ai, toma! Eu sou uma espécie especial! Dorme com essa, querida! Durmo, durmo! Agora eu to sinceramente, eu to chateada porque é só a despesa que a Chumaquira me traz. Aquela creche está pra hora da porra da morte. Porque tu paga as creches de cara pra cacete. Ai tu vai pagar. Ai tu acha que a criança vai chegar com diploma de médico? Não. Ela chega com uma porra de um papo. Ah, aqui a tia te entrega. Ela fez esse desenho de casa. Ah, pra porra, né? Dinheiro caro pra cacete. Aliás, tu vai pagar a creche porque a Chumaquira também é tua filha, eu acho. Eu acho? Você se deitou com outro? Não, eu tava de pé. Chegando! Aí! O que que tem porra? O que é isso? Buzina do caminhão. Vou mudar a tua cara. O que que tem porrago aí? Tem carne ou frango? Os peitos do frango tá aqui, ó. Tô desbeiçado já. Tá bom? Porque a única carne que você... Que é a fraldinha, ó. A fraldinha, a fraldinha. Tu sabia que depois da chuleta é a minha carne preferida, né? É, a fraldinha. Ô, Marraia, Marraia. O que tem? Nesse caso aqui, é fralda mesmo. Não tem carne nenhuma aí, não. Tem sim um colchão mole aí, ó. Ah, chata, chata. Pra que é esse tanto de fralda aqui, brother? Quantas bundas essa criança tem? Eu não consigo saber o que a Chumaquira tá sentindo. Então, a última vez eu tava com um problema de dor de ouvido, eu fiquei falando, Gugu dedá, dedá dedá, Gugu. Aí eu fui entender que dor de ouvido era Gugu. Agora, o que que mais me falta me acontecer? Mamãe! Lá vem bomba, lá vem bomba. Vai, deixa eu te parar. Para. Menina, deu um vazamento, tá vazando tudo. Como que a gente faz? Não faz, não faz. Como é que vai fazer? Olha aqui, o único jeito que tem aí é um milagre. Só se tiver um milagre, tá? Gente, acho que Deus ouviu nossas pressas, olha isso. Mãe, eu não posso atender a porta porque eu tô na dinâmica do TCC aqui. A gente tem a na porta. Oi, gente. Quem é? Tudo bem? É uma milagre do cão, né? Coloca a norma só. O que que é isso? Meu Deus, mas olha... Olha lá. Ui, tá... Nossa, tudo isso é fralda, menina? É, é fralda. Porque isso aqui tá mexendo, inclusive. Ah, mas você já sei a campanha da creche, né? Eduque seu bebê e elimine o lixo do planeta. Exatamente. Não é? A família mais econômica, aquela que economizar mais fralda, ganha. O que que ganha, assim? Um ano de creche grátis. Até que isso aí é bom, né, mãe? Ia sobrar dinheiro pra comprar roupa nova. Pai quer mais? Tem uma roupa que é recém-nascida? Quando eu preciso, não tenho. Aqui, podia sobrar dinheiro também pra cuidar do meu cabelo. Amor, pra cuidar do teu cabelo não é creme, é uma cumba. Tua mãe já perdeu com tanta fralda aqui, meu filho. Ela já tá fora. Tchau, gente. Ih, rebona, ela gostosa. Que energia negativa, né? Que energia. Vou botar carvão na porta. Marraia! O que foi que foi? Marraia! Aproveita! Ai, filha! Aqui é ralda! Olha aqui, deixa eu botar lençol em cima das fraldas pra esconder. Vai, 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 vai. Olha aqui, as roupas também, ó. Mãe, mãe, deixa eu varar contigo. O que é isso? Tem roupa aqui, essa que tu quer, né? Mãe. Oi, fala, fala, fala. Pensa. Quando esse homem, esse fiscal chegar, tu vai falar o quê? Eu vou falar que eu amo lavar fraldas de pano, que eu sou a favor da natureza. Ah, sim. Vai mentir descaradamente pra poder se dar bem, né? É o que o governo mais faz e ninguém fala nada. É verdade. Ela tá certa, ela tá certa. Ô, mãe, e o resto? O que a gente faz? É, o resto a gente... É, põe aqui, põe aqui. Vem cá. Vai colocando a roupa. Eu vou guardar isso aqui no armário, ó. Pronto, acabou. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, só pra entender uma coisa. Por que a gente tá tendo que usar essas roupas surradas aqui? Só pra... Porque os pessoal ficam pena quando eles veem que nós é pobre. Me tira uma dúvida. Oi? Mas por que eu não tô usando a roupinha surrada? Que a tua cara já é bem surradinha. Tá bom, tá bom. Aqui, vocês tão reparando, não? O quê? Esse vazamento tá deixando um fedor. Vocês tão sentindo? Uma caatinga dela. É ótimo, é ótimo que essa caatinga dá mais vivência. Porque a fralda de pano, quando seca, ela fica com esse cheiro de murrinha, entendeu? Pronto, time! As fraldas estão todas escondidas. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus. Chegou o homem. Correm. Olha o que eu passei dele. Ai, porra! Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ai, cacete! Para. Para aqui. Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Ai. Pera aí. Vem, 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 vem. Acho natural. Naturalzinha. Oi, oi. Tudo bom? Oi, tudo bom? Olá, dona Graça. Como vai? Olá. Sim. O seu nome? Farias. Farias. Não sei se Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. Aham. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha chubaquira, não é isso? Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? Os números da minha conta bancária. Desculpe eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa? Pelo amor de Deus, dona Graça. É do banheiro, menino. Oi, oi. Opa. O vazamento da chubaquira. Isso. Entendo chubaquira, né? Deixa eu passar aqui, dona Graça. Fica à vontade, né? Me explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar sua filha e diminuir o uso da fralda? Por favor. Eu educo. Como? Eu falo com ela. A gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Sim. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para um bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau? No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você está sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato. O mingau de aveia. Uhum. Aí eu coloco canela a gosto e coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a chubaquina geralmente vem daqui, ela começa a ir engatilhando. Ela chega no... No vasinho dela, engatilhando. O mingau. O mingau. Ela dança axé. Ela sobe sobre o vaso, ela já pega o mingau, come ele mesmo, ela já consegue deixar o que sobrou. E você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? A senhora está sendo hostil comigo, dona Ana. Eu fui agressiva, né? Um pouco foi? Na verdade não fui eu, eu sou médium, eu te falei. E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva, ela é lutadora de MMA. Nesse caso eu retiro o ponto negativo aqui, eu desculpa a senhora. Ok, 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 sem o menor problema, né? E como é que ela faz para lavar as tais fraldas de pano, por favor? Ela que lava não, é minha mãe mesmo. A gente é super simples, seu moço, a gente usa uma centrífuga. Lava, passa, engoma. Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim. Oi, eu sou a centrífuga. Isso é importante, aonde está? Tá aqui, tô te falando. Aqui ó, maquinão aqui ó. Ah, entendi. Olha só, olha só, eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Sei fazer, quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje, e eu vou analisar o caso de vocês, tá? E volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, amigo, tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Estava dormindo, essa porra? Eu tava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível, aí consertei o vazamento do banheiro. O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala, cara. Tem coragem. Mas peraí, esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? É... É... De pano? É, é. Fraldas de pano, a graça deteste a fraldas de pano. Aqui em casa só tem descartável. Mas isso só pode ser uma brincadeira? Cala tua boca, quem vai ficar descartável é você, esse porra. Até quando tu faz uma coisa útil, é uma merda, né? Não, não, não. Ele não fez merda, não. Então, consertou o vazamento lá do puxa-dipo, armou a gratiluz, hein? Olha só, eu tenho sido muito paciente, mas a partir de agora eu exijo uma explicação. O que está acontecendo nessa casa, toda graça! Ai, meu Deus do céu, depois... Olha que eu sou uma burra, esse homem devido, eu não percebo. O quê que é? Eu tô perdendo as informações. Não, calma. Não, é que é... Lembra o que eu te falei agora na mediunidade? A família inteira mesmo? A família inteira, eu tava falando com a criança que ela tem que acompanhar ela. A guaxini, a indígena. Ah, entendi. Vai lá pra dentro, tu não quer um petisco? Não, eu vou aceitar, eu chego a estar fraco, eu tô tremendo com a perna. Eu também tô tremendo. Deixa eu te falar, eu vou pegar um kibe rosa pra você, tá bom? Kibe rosa? Mas eu nunca comi isso, o quê que é isso? Não, é porque o ovo do bar, o ovo rosa, que aí fica com as moscas em cima e chama de kibe. Ah, e é bom? Ótimo, ótimo. Eu vou aceitar, eu vou aceitar. É, corre lá. Eu vou lá buscar que eu tenho a dinâmica do ovo. Tá. Frávio? Oi? Como chama aquela parte amarela de dentro do ovo? Gema. Gravou? Coloca no celular. Ô, Frávio. Seguinte, com carteirinha de estudante, eu pago o meio aqui no bar. Se você aceitar, por exemplo, meio salame, tá bom. Não, não, não. Teu salame eu quero inteiro. Por enquanto, por ar, eu aceitaria alguns pestiscos pra levar lá pra casa. Ô, Frávio. Ai, o que é isso? Eu aceito a metade do teu salame e ainda pago o varô do inteiro, se tu quiser. Não. Claro, com essa cara, só pagando, né? Olha aqui, a mamãe mandou vir aqui te apressar. Tata-tata-tata... Ai, demônio. Ô, Brito, me diz uma coisa, o quê que o homem da creche tá fazendo na tua casa? Ele veio aqui cá do concurso, querida! Pronto. A minha irmã Chibaquina parou de usar fraldas descartáveis e a gente foi ganhar um ano de creche grátis. E aquelas fraldalhadas todas que tinham lá? O quê que vocês fizeram com aquilo? Minha mãe escondeu, ignorante. Aqui mais não é pra falar pros outros. Ah, sim. Falou pra Geralda não é pra falar pros outros? Depois, ignorante é ela. E aí a Patrícia Poeta falou Ah, economiza suas fraldas Sim, claro Faz bem pro planeta Nossa, eu consegui economizar Olha, eu cheguei a ficar arrepiado com o seu depoimento Que coisa bonita, viu? Eu também tô arrepiada de cabo a rabo A senhora é muito bem-humorada Eu vou aproveitar e contar uma coisa que eu não deveria Mas a senhora está muitíssimo bem-contada Pra ganhar essa promoção, viu? Oh, graças E aí